Fala galera, é um Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e hoje de BNG Drive. Vamos tentar fazer alguns acidentes muito macabros aqui, tá ligado? E ver qual é a reação dos carros. E ainda vou colocar um blindadão pra gente ver como que ele reage batendo em todos os carros. Então já deixa teu like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Porque hoje, BNG Drive pra vocês. Puxa a vinheta. Galera, tô aqui com uma saveiro, parece que ela tá aspirada, tá ligado? Ela tá aspirada aqui, tá com motor AP top de linha, tá ligado? E a gente vai dar uma acelerada nela aqui, mano, num tráfego, até onde é que eu aguentar, pra gente ver o quanto que ela anda. Ó aí, tem tráfego, hein? Tem tráfego. Vambora, se liga na arrancada. Eita, mano, o bicho tá andando, hein? Vamos ver. Vamos ver até quando. Ó, já fazemos ultrapassagem do NPC aqui. 130, 140, mano. Lembrando que BNG Drive, né, mano, é um jogo que simula muita coisa, tá ligado? Até os acidentes. Então, assim, vamos ver até onde eu consigo aqui acelerar ela. 180, já tô passando aqui na rodovia já meio preocupado. Eita, mano, ela tá saindo de lado, hein? 190 km por hora num assaveiro que não tem muita... Eita, firma, firma o corpo, firma o corpo. Vamos fazer as ultrapassagens dos NPC aqui, dos Drive Atar, bora ver. Eita, mano, perdi o controle. Ai, velho, deixa eu ver. Demo amassada. Eu acho que sobrevive, hein, mano? Eu acho que sobrevive. O que vocês acham? Eu bati ali, consegui desviar do bote, tá ligado? Consegui desviar do bote, eu acho que sobrevive. Vamos lá, vamos dar mais uma acelerada. Oi, agora eu peguei em cheio. Agora eu peguei em cheio, mas ainda sobrevive. Sobrevive, né, mano? Saveiro, a zona é ferro puro, né, nego? Saveiro, a zona é ferro, né, mano? E sobrevive fácil demais. Beleza, mano. Eu acho que pro primeiro teste aí, a saveiro se deu bem, né, mano? Eu teria uma saveiro, você teria uma saveiro também. Comenta aqui embaixo, beleza? Vamos agora colocar algo mais violento. Meu algo mais violento, mano, é um Passat Turbo. Tá ligado? Anda um pouco mais. Ele é muito bonitão, velho. Ele é um dos mods mais bonitos que tem. E assim, vamos dar uma acelerada, ver quantos quilômetros por hora ele pega. Ó! Você tá doido? Mano! Ele sai de lado demais. Vamos embora. Vamos embora. O bicho tá andando, hein? 150, ele é de arranca, mano. Nossa, 200. Pegamos 200 com o Passatão. Será que eu vou conseguir passar aqui? Nossa! Ui! Eu vou morrer sozinho. Olha o que eu tô vendo, eu vou morrer sozinho. Olha! Nossa, velho! Eu acho que não sobrevive não, hein? Você que tá pensando em botar um tubo no seu carro aí, ó, pensa direito, viu? Nossa! Será que sobrevive essa do Passat, mano? Caramba, mano, esse Passat anda demais. Eu achei que ele não andava isso tudo, não, mano. Ih! Macetou, mano. Eu acho que sobrevivia. Ou não. Aleijado, quem sabe. Não sei, mano. Não sei. Assim. É perigoso, né, mano? É perigoso. Eu tava a 200 e poucos quilômetros por hora, mano. Não era muito, não. Não era muito, não. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Coloquei um laranjinha aqui, tá ligado? E vamos ver, mano. Eu vou dosar um pouco mais o pé. Vou ir um pouco mais consciente, tá ligado? Pra na hora que a gente achar uma reta mesmo, olha. A gente... Mano, olha isso, velho. Ô, velho. Esse Passat tá andando demais, mano. 240, 260, mano. Deixa eu bater assim, só pra ver. Nossa, mano. Afunda, viu? Afunda. Não é querendo falar, não. Mas, olha, faz uma junção, um acasalamento aqui, tá ligado? Olha isso, mano. Cê tá malox, velho. E o can de descarga ali misturou com o radiador do Passat, tá ligado? Que isso, mano. Foi um porradão. E não acaba, não, ó. Ó. Eita. Separou, separou. Separa que é briga. Eu acho que sobrevivia também não, hein. Vamos colocar alguma coisa um pouco mais... Maior de bom. Mais maior, não, né? Um pouco maior. Vamos lá, vamos lá. Estamos com um blindado da polícia aqui, tá ligado, mano? Será que ele é resistente mesmo? Vamos ver. Andar parece que anda. Vamos ver se ele é resistente. Vamos ver se ele aguenta o regaço. Será, mano? Vamos lá. Peguei aqui. Blindadão da polícia. Tô a 100 km por hora. Ele anda muito pouco, né, mano? Mas também deve ter muito peso, né? Só essas artes de ferro aqui deve valer uma... Deve pesar uma nota. Vamos bater já de frente aqui pra sentir os dramas. Nossa senhora, ele morreu. Mano, e tá vivo. E tá vivo. Nós jogou. Nós acabou. Passou o cerol no rapaz ali. E tá vivão, mano. E tá vivão. Tá faltando uns pedaços? Tá. Que roda é aquela ali? Eu acho que aquela roda ali é do step, hein, mano? Nossa, mano. Olha. Mas assim, tá andando, velho. Pra um batidão de frente, o motor continua intacto, tá ligado? O que vocês acham? Intacto não, né? É, não. O motor tá intacto. O que não... Ah, agora... Escapamento tá danificado. Agora tá só o cano, meu irmão. Só o cano. Eu vou vir pela contramão mesmo pra nós ver. E tá fumaçando. E eu tô tentando manter o controle. Porque tá tortão pra esquerda. Tá precisando botar um pacote de arroz do lado. Tá ligado? Aí vai cair. Não deu, não. É, mano. Traduzindo. Se alguém maléfico pegar um bicho desse blindado aqui, vai ser difícil de parar. Só avisando, tá ligado? Assim, eu acho que é difícil de parar. Se alguém maléfico... Alguém maléfico foi legal, né? Vamos botar um algo um pouco mais veloz aqui. Consegui botar a roda aqui. Não foi a roda original, não. Mas tá valendo. Tá ligado? Se liga só. Temos aqui a aventador SVJ, mano. Que deve andar muito. E bora lá. Nossa, olha esse ronco, mano. Você tá maluco, mano. Eu acho que o Passat andava mais. Só que ela faz mais curva, né? Eu acho que aqui não sobrevive não. Vocês já viram aquele filme que o tio fala assim, é coisa de morrer? Eu acho que eu acho que eu morri, ó. O que vocês acham? Caramba, velho. Olha isso. Isso era um aventador, mano. Isso era um aventador. Sério. Caramba, mas foi uma setada no muro, mano. Violenta. Tá ligado? Vamos lá. Eu vou tentar ir um pouco mais na manha. Eu vou tentar bater em alguém. Vamos lá. Suponhamos que eu estivesse alcoolizado. Né? Suponhamos. Vamos lá. Aí, beleza. É, não sobrevive também, não. Olha lá. O cara entrava dentro. Olha lá. Não sobrevivia, não. Olha lá. O cara ia entrar dentro do... Olha lá. Nossa. Ia dar muito ruim, mano. Ia dar muito ruim. Não ia, não. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Mano, eu vou ficando nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você acompanha BNG e gosta de BNG e quer mais BNG, deixa o like aí, mano. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Falou.